Olha gente, atenção pais de alunos das escolas estaduais, viu? Teve início o período de pré-matrícula para os alunos das escolas estaduais. O Emerson Willian tem mais detalhes pra gente sobre esse processo de matrícula. Começou o período de pré-matrícula das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. E neste ano ela terá uma duração ainda maior do que nos anos anteriores. Sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora regional de educação, professora Marisette Bazet. Professora, conta pra gente qual o período de duração da pré-matrícula e como que faz a pré-matrícula também. Bom dia a todos. A matrícula se inicia hoje, no período da tarde. Os pais já podem abrir o sistema que é o www.matriculadigital.ms.gov.br Ali ele vai descrever todas as informações possíveis e escolher três escolas próximas à sua casa, ou a escola que ele deseja estudar, né? E aguardar a designação, que iniciou-se hoje e vai até dia 22 do 12. Dia 22 do 12 sai uma lista no sistema pra onde o filho dele foi designado. Aí ele tem que procurar a escola e efetuar a matrícula. Mas eu quero fazer um chamamento também àqueles pais que os filhos estão já nas escolas, né? Que também abre hoje o período pra ele confirmar se o filho vai permanecer naquela escola ou se ele deseja outra escola. Este é o momento. Então ele tem que também fazer esse aceite no site e depois procurar a escola pra assinar, tá? Isso vai até o dia 22 do 12. Então, veja bem, depois disso tudo, nós temos ainda a segunda designação, que começa dia 13 do 1 e vai até 19 do 1. Passou este período, não tem mais designação. O pai entra no site e já designa seu filho pra escola que tem vaga. Aí ele pode perder a chance de o filho estudar na escola onde ele queria ou próximo à sua casa. E tem o período também da confirmação da matrícula, né? Conta pra gente aí, porque às vezes muitos pais perdem as vagas porque esquecem de fazer essa confirmação, né? É importantíssimo, né? Se o pai quer que o filho continue naquela escola, ele tem que entrar no site, fazer a atualização do cadastro e aí procurar a escola para assinar. Se ele não fizer isso, ele pede a vaga. Certo. E tem os pais também que desejam matricular os seus filhos numa escola próxima à sua residência ou numa escola que seja de preferência. Mas pra isso é necessário correr o quanto antes porque as vagas aí são bem disputadas, né? Na verdade, né? A gente tem 11 escolas aqui em Tresagoas e uma no distrito. E essas escolas estão aí pra atender essas vagas. A gente tem esse compromisso, né? De adequar o nosso aluno numa escola. A gente quer fazer isso. A gente tem esse pedido do prefeito que acolha todos os alunos de Tresagoas. E a gente quer fazer, quer ajudar, mas a gente precisa também ter a responsabilidade dos pais, né? Que ele procure o quanto antes. E as matrículas, a pré-matrícula, na verdade, também vale pra educação de jovens e adultos. O EJA, né? Conta pra gente como é que funciona. Sim, nós temos o EJA na escola Edvardes. Ele funciona no período noturno, né? E neste momento, nós vamos ter presencial apenas o módulo 3. Quem quiser fazer sua matrícula no EJA, está aberta também, mas vai ser totalmente online. Tá? Certo. Muito obrigado pelas informações, coordenadora. Então, fica aí o período de pré-matrícula que vai de 7 de novembro a 4 de janeiro de 2024. Pais, fiquem atentos aí com a matrícula de seus filhos e realizem o quanto possível para evitar possíveis problemas. Eu volto com vocês aos estúdios.